Amigos da Lagoa TV, estamos aqui na capital francesa depois de um voo direto pela TAP até Lisboa e de Lisboa duas horas até Paris. A capital dos franceses está se perguntando Quem são os Black Blocks que conseguiram paralisar a mais bela das capitais de toda a Europa? Manifestações violentas ocorreram durante o final de semana, ocasionando transtornos muito graves nos meios de transporte aqui de Paris. Nós estávamos ontem nesta estação, depois fomos para Chapelle e, de lá, tivemos que abandonar o período de superfície exatamente em função do perigo que ocasionaram as manifestações. Mais de 50 mil pessoas nas ruas reclamando, gritando contra Macron, contra os danos ao meio ambiente e também contra as reformas da Previdência aqui da França. São manifestações que ocorrem muitos problemas em Paris, como ocasionam também aí no Brasil, quando as temos. Mas estamos na capital francesa, muito moderna, de muitos avanços, mas também com os seus problemas cotidianos e com as suas dificuldades também. Esta é a nossa participação diretamente de Paris para a nossa Lagoa de Pedrinho. Obrigado.